Música Agora, beleza? Aqui é o Mega Sistoso, bem-vindos a mais um vídeo E bom cara, o vídeo é de você, aqui jogando aqui nos K-Word Vou começar a pegar os itens aqui Espada Ah, já dou o pôr de ferro aqui Já dou o pôr de ferro Tem ninguém aqui, abaixo? Aqui não, parça, aqui não Véu E nós... E aí E aí E aí Tudo aqui 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 Tem ninguém E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.